Esquecida Esquecida em Lodebar estava eu, terra de sofrimento e dor Mas eu tinha uma certeza, meu Deus em mim Não se esqueceu, não se esqueceu As promessas que Ele mesmo falou pra mim irão se cumprir Mas o rei mandou me chamar Nefi Bozete, Nefi Bozete Sai agora deste lugar Saia do anonimato Chega de ser humilhado Deixa seu passado Está na hora do rei te honrar Uma mesa com banquetes preparado está pra ti Diante dos teus inimigos irei te exaltar O Deus que eu creio, Ele tem poder E eu acredito que eu vou vencer O Deus dos deuses peleja por você E esta batalha Ele mesmo vai vencer O Deus que eu creio, Ele tem poder E eu acredito que eu vou vencer O Deus dos deuses peleja por você E esta batalha Ele mesmo vai vencer O Deus do impossível não te esqueceu Agora é dupla honra Você já venceu Você, você, você já venceu Você, você, você já venceu O Deus que eu creio, Ele tem poder O Deus que eu creio, Ele tem poder E eu acredito que eu vou vencer O Deus dos deuses peleja por você E esta batalha Ele mesmo vai vencer O Deus do impossível não te esqueceu Agora é dupla honra Você já venceu Você, você, você já venceu Você, você, você já venceu E você, você já venceu